Música Márcio Souza dançou algumas músicas brasileiras bem conhecidas do grande público. Márcio Souza é filho de Carlos Souza e é um adolescente cheio de talentos. O jovem de 15 anos não só é outubiro até já pregou algumas partidas ao pai como também é um bailarino dotado. Márcio estuda numa escola profissional artística, a Ballet Teatro, e até já concretizou alguns espetáculos de dança no Coliseu do Porto. Carlos Souza é um pai babado e até já partilhou um dos vídeos do filho. Mais um vídeo novo a Gombar, para quem gosta de dança e não só podem ir ver o canal e seguir as partidas e vídeos que o meu filho faz, diz nas redes sociais. No seu canal de Youtube, o jovem tem vídeos de dança, partidas e um pouco do seu dia a dia. Veja o vídeo onde Márcio dança a música brasileira do momento, sua cara, de Major Mazer, Anitta e Pablo Vittar. Fotos, BR Leia também. Apoio a Seleção Nacional com Companhia Especial Fátima Lopes Faz sacrifício após momento difícil Fátima Lopes Fátima Lopes Obrigado.